O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 16 de maio. Centenas de pessoas são atendidas em mutirão da justiça no centro do Rio. Inaugurada pista de atletismo em complexo esportivo de Niterói. Hotel Acolhedor do Centro ganha biblioteca para estimular a reinserção social através do lazer e da cultura. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Com o agravamento da situação climática em todo o planeta, é esperado que várias partes do país venham sofrer com ocorrências de eventos extremos, assim como está acontecendo no território gaúcho. Para minimizar a vulnerabilidade, principalmente em um cenário de emergência climática, é necessário integrar medidas de redução de riscos de desastres no planejamento. Em Niterói, na região metropolitana do Rio, por exemplo, a Universidade Federal Fluminense conta com financiamento federal e parceria com o município em projetos de alerta, prevenção e educação da população, inclusive com o uso de inteligência artificial. Existem muitas tecnologias que podem auxiliar na redução de risco de desastres, como o uso de ferramentas de previsão, ferramentas meteorológicas para prever eventos extremos, monitoramento de variáveis hidrológicas, como o nível dos rios e a precipitação, além do uso de ferramentas de modelagem para identificar quais são as áreas que são suscetíveis a esses fenômenos. Então, a partir do uso dessa tecnologia, precisa haver, por parte do Poder Público, medidas de gestão de risco de desastre, com destaque, por exemplo, ao sistema de alerta e alarme, à execução de planos de contingência, mas também medidas preventivas, como, por exemplo, o adequado ordenamento territorial no município, para que não sejam construídas residências em áreas de risco, a concepção de estruturas, de contenção, e é importante que essas estruturas tenham adequada manutenção, e também é muito importante a educação da população sobre os desastres, de maneira a garantir uma sociedade resiliente. Claro que as previsões meteorológicas possuem um erro, e muitas vezes esse erro pode ter uma magnitude grande, principalmente quando a gente fala da variável precipitação, por isso que a gente trabalha muito na melhoria desses modelos, existe uma grande comunidade no mundo trabalhando com eles, e que inclui o nosso laboratório da UF, o LAMOC, esses modelos numéricos possuem milhões de linhas de código, são extremamente complexas, e as redes neurais, elas vieram para ajudar também a melhorar o desempenho desses modelos, a partir do conhecimento dos erros deles mesmos. Mas, além disso, o que a gente observou, tanto no Rio Grande do Sul agora, como em outros casos de desastre, é que as previsões não foram ruins, as previsões de chuva melhoraram muito nos últimos anos, e elas indicaram uma condição de risco. Se o modelo não acertou que ia chover 420 milímetros, mas ele disse que ia chover 300 milímetros, isso é muito importante, porque ele estava indicando uma condição de risco. 40% das denúncias de abuso sexual aqui no Rio, em 2023, foram relativas a crianças e adolescentes até 13 anos. E essa é a Semana Nacional de Enfrentamento ao Abuso e a Exploração de Crianças e Adolescentes. Pensando nisso, a Comissão de Defesa da Criança e Adolescente e Idoso aqui da Alerje realiza hoje, na Central do Brasil, uma campanha de conscientização sobre o tema. O repórter Paulo Vítor Viviani está com o presidente da comissão, deputado Munir Neto. Bom dia, PV. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham o ATV Alerje. Eu vou falar mais um pouquinho sobre esse dado que você trouxe, Vicente, dos 40%. De 8.833 denúncias de abuso que a ISP recebeu, que é o Instituto de Segurança Pública, e também o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, através do DISC-100, 3.540 denúncias foram relacionadas a crianças e adolescentes de até 13 anos. Essa é uma iniciativa da Comissão de Crianças e Adolescentes e Idoso da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, presidida pelo deputado Munir Neto, com quem conversamos essa manhã. Deputado, conta um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa e essa ação que está sendo realizada aqui hoje na Central do Brasil. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Dia 18 de maio é o dia de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então nós resolvemos fazer essa campanha hoje de conscientização de toda a população do Estado do Rio de Janeiro para que eles combatam também, junto conosco, esse crime absurdo. Como você falou, quase 10 pessoas, crianças, até 13 anos, são abusadas ou violentadas sexualmente por dia no Estado do Rio de Janeiro. Então isso tem que acabar, é um crime muito grave e nós estamos combatendo firmemente. Então hoje nós estamos confletando para poder conscientizar a população que é preciso denunciar. É uma iniciativa da comissão, mas conta também com a parceria de outros órgãos, é isso? Com certeza. Hoje nós convidamos para participar com a gente o CEDAI, que vai estar aqui com o Aguadeiro, também vai ter disposição de mudas, vai estar a FIA, vai estar o Conselho Tutelar do Estado e do Município, vai estar a Secretaria de Assistência do Estado, vai estar junto com a gente também a Fundação Leão 13. É bom frisar que nós estamos nessa campanha realmente, porque quando nós falamos esses números, Paulo, nós estamos falando dos números que são denunciados, porque muitos casos que acontecem não chegam ao conhecimento. Então esses números são os números oficiais, mas nós temos certeza absoluta que existem mais números que não são denunciados, porque a maioria das vezes isso acontece intrafamiliar e acaba a família abafando. E deputado, reforçando essa importância da denúncia e também de tirar dúvidas, quais são os principais canais de comunicação, tanto da comissão da alergia como outros canais? Inclusive, quando a gente fala da comissão da criança e do adolescente da pessoa idosa, tem dois 0800, um para receber denúncia da pessoa idosa e outro da criança e do adolescente. O 0800 da pessoa idosa é muito mais ativado do que o da criança e do adolescente. Então, para você fazer a denúncia, pode ser no 0100, que é do Ministério do Governo Federal, ou então no nosso 0800, que pode denunciar direto na lege, no anonimato, que o número é 0800 023 0007. A gente denuncie que a gente vai verificar e encaminhar junto à delegacia da criança e do adolescente, ao Ministério Público, para que eles tomem uma providência. Muito obrigado pela participação, deputado. Destacando também essa semana, o Palácio Tiradentes, a antiga sede do Parlamento Fluminense, terá iluminação na cor laranja. Essa semana de conscientização dentro da Semana Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração à Criança, que esse ano tem como tema a Quebre o Ciclo da Violência, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes. A ação acontece aqui na Central do Brasil, como vocês podem ver. Vicente, voltamos com você no estúdio. São dados assustadores, né, PV? E os abusadores precisam ser punidos com todo o rigor da lei. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você. Vamos agora ao nosso Giro de Notícias de hoje. Foi inaugurada a nova pista de atletismo Aida dos Santos, localizada no campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense. Construída em parceria com a Prefeitura de Niterói, ela faz parte de um complexo esportivo, que está preparado para sediar eventos nacionais e internacionais, e inclui instalações para diversas modalidades atléticas, além de contar com equipamento de ponta, como placar eletrônico, campo de grama natural, iluminação noturna, festiários e salas administrativas. Uma pista de caminhada e áreas específicas para a corrida de 100 metros e circuitos ovais de 400 metros completam a infraestrutura. O Hotel Acolhedor do Centro do Rio ganhou mais um recurso para garantir o bem-estar a seus hóspedes, pessoas em vulnerabilidade social ou situação de rua de todo o Estado. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em parceria com a imprensa oficial, inaugurou a terceira biblioteca acolhedora da cidade, com 250 livros. Trata-se de uma iniciativa para estimular a reinserção social através do lazer e da cultura, um pequeno espaço destinado a reavivar memórias e proporcionar novas descobertas por meio da leitura. Além do Abrigo Cristo Redentor em bom sucesso, a outra biblioteca do projeto está localizada no Hotel Acolhedor do Catete. O projeto do Hotel Acolhedor oferece banho quente, duas refeições, kit de higiene básico, além de psicólogos e assistentes sociais e agora a ótima companhia de livros de todos os gêneros. Vai até amanhã a Semana Nacional do Registro Civil, Registre-se, organizada pelo Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é atender em especial a população de rua, mas vulnerável e em geral sem documentação, além da população indígena e as pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional. O atendimento é gratuito e, através do mutirão, será possível obter certidão de nascimento, segunda via da certidão de nascimento, casamento e óbito, carteira de identidade, CPF, certificado de reservista, Cade Único e Cadastro Nacional de Informações Sociais, entre outros documentos. Hoje ele acontece no Beco da Música, ao lado do Fórum Central, e amanhã no estacionamento da primeira e segunda Varas da Infância, Juventude e Idoso, ao lado do Sambódromo, na Praça 11, sempre das oito da manhã até uma da tarde. Esse evento vem realmente para poder dar o acesso à documentação básica à população vulnerável, que seria a população em situação de rua, população egressa do sistema carcerário e os povos originários. Então, a partir dessa ideia de fornecimento de educação, o objetivo dessa ação é possibilitar com que essas pessoas saiam dessa situação de invisibilidade, marginalidade social, a fim de que possam ter acesso e garantir os seus direitos mais elementares, como saúde, encaminhamento para educação, encaminhamento para trabalho e renda, encaminhamento para o hotel acolhedor, dentre outros serviços, com ações judiciais dentro dos ônibus da Justiça Itinerante, a Justiça Federal, com uma série de serviços de INSS, certificado de reservista do Exército, a Justiça Eleitoral aqui tentando fornecer uma segunda via do título de eleitor, uma vez que o prazo de regularização já se esperou, e é um grande mutirão de cidadania. Veja agora os projetos que serão discutidos no plenário com transmissão ao vivo da TV Alerj, a partir das três da tarde. Em discussão única, projeto de lei complementar do deputado Rodrigo Bacelar, que regulamenta a execução das emendas individuais impositivas. Em segunda discussão, proposta do deputado Júlio Rocha, que altera a legislação para determinar que o DETRAN disponibilize um aplicativo para que as pessoas com deficiência tenham acesso à carteira de identidade diferenciada digital e o crachá de identificação digital. Também em segunda discussão, projeto do deputado Rodrigo Amorim, que regulamenta no Estado a lei federal sobre a prescrição de punições no exercício do poder de polícia. Ainda na pauta, proposta da deputada Zeidã, que autoriza que o governo do Estado realize parcerias com escolas particulares que tenham plataforma digital de ensino. Em segunda discussão, projeto do deputado Vinícius Cozolino, que cria o cartão de identificação para portadores de distúrbio neuropsiquiátrico. Em segunda discussão, uma proposta do deputado Cláudio Caiado, que cria sanções administrativas para pessoas físicas ou jurídicas que participarem da receptação de produtos de origem ilícita. Em primeira discussão, projeto de resolução do deputado Luiz Paulo, que inclui entre as atribuições da Comissão de Orçamento, Finanças, Tributação, Fiscalização Financeira e Controle, a de opinar nas propostas relativas ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado. E em primeira discussão, uma proposta da deputada Dani Monteiro, que cria a política estadual de prevenção à violência física, psicológica, patrimonial e moral ao entregador e à entregadora de aplicativos. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, Silva Jardim, que está nublado nesse momento, 22 graus que faz na cidade. Maricá, também nublado, 23 graus. Carmo, também nublado, 22 graus. E Nova Friburgo, está nublado, faz 20 graus, bastante frio. Cidade da região serrana, que completa hoje 206 anos de fundação. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí de Niterói. O tempo está nublado. Nesse momento, faz 23 graus. A máxima para hoje é de 30 graus. Aí a Baía de Guanabara, aeroporto Santos Dumont, com bastante movimento aí. Obrigado, Beterraba, pelas belas imagens. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerje, arroba, alerje.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto